Alô, minha galerinha do meu canal, aqui é Jumaça! Ai pai, para! Vim aqui pra eu falar da Gildiria, como foi a apresentação. Foi massa demais, foi massa demais. Dançando em bicicleta pra preparar Dar uma boladinha e quando dançar Paco! Paco! E as mina, din din din, pode dar em cima de mim Din din din, eu to solteiro, pode dar em cima de mim Din 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 din, pode dar em cima de mim Foi massa demais, massa demais E galerinha, por favor, quem foi olhar a cordeira do Gil, por favor Mandem, mandem, quem foi olhar a cordeira do Gil e gravou o vídeo Mande pra mim, galerinha, eu to solteiro, eu to solteiro desse vídeo Se a galera gravou o que, eu não lembro o meu celular porque eu não pude errar, mas Porque eu não pude, deixei carregando aí e não pude, não pude errar o meu celular, né? Mas quem tiver vídeos, quem tiver vídeos, mande pra mim, ou mande pra alguém, pra grimear esse vídeo Que eu traçaria esse vídeo, ó Pra eu guardar de recordação e postar no meu canal Pra eu gerar conteúdo, que eu to precisando de conteúdo Mande pra eu agradeço, quem tiver vídeos da cordeira, você foi olhar, vira rua, por favor Mande pra gente massa, que eu to precisando desse vídeo, pra eu guardar de recordação É nóis, tamo junto, foi massa demais Quero agradecer a toda galerinha Primeiramente a Deus Segundo A PAMI Agradecer a PAMI Que teve paciência Aprendeu espaço Que no começo só errar, depois ó Só de boa, só de boa Aprendeu direitinho, agradecer a PAMI A PAMI PAMI, sua linda Tamo junto, gata Obrigada Beijinho pra você É nóis, PAMI A nem A, 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 nem Aga, nem Aí A, nem Que eu tava, quando eu tava na fila, ó João, é assim ó, cuida pra não errar, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, ó João, olhe pra gente, viu pra você não errar, agradecer a minha, toda minha galeninha, onde eu tava na fila, a galeninha tava, tava com certeza, vamos ligar, também, agradecer a Sabequem, churrei aqui, amor, Agradecer a minhas damas, que dançaram comigo, porque, no bão da quadrilha, a pessoa não dança só com uma, dança com elas todinha, eita, na moral, tava tão bonita, as minhas damas dos Rodrigues, tava tão linda, 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 tão belas, tava umas sideretas, umas princesas, que eu não tava reconhecendo não, minhas damas não, Agradecer ao meu pai, a Bia, que dançou comigo, ter paciência, o próprio Deus que passa também, tamo junto, e agradecer ao meu, minhas damas dos Rodrigues, ok, a minhas damas, por, por me aguentar, onde tô de lá, ok, minhas damas, muito obrigado, minhas damas, onde, 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 onde minhas damas, arrumou paciência, rabisco a paciência, para, para, para me aguentar, onde, todinho, perto dela, onde todinho, aprendendo ela, me, me, me ajudem mais, sabe, nem que eu não faço mal, porque, me ajudem mais, porque, eu, só, quero, uma, crânge, porque, fica solteira, é re demais, meu bem, 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 porque, Eu só quero uma cancha pra dormir num frizz desse. Pra dormir num frizz desse, de coxinha, agarradinho. Assistindo Neck Frippi, Neck Frippi, assistindo Neck Frippi. Lerra ela pra tomar um açaizinho. Pra comer pizza. Moririnha na hora. Moririnha na orelha. Isso é boa demais. É boa demais. Dançando e se quer rir. Preparar. Dá a robaladinha. E quando ela chegar pra cu. Dá a robaladinha pra cu. Foi massa demais. Margaranhinha. Eu tava nervoso demais, garanhinha. Eu tava aceso com o chapéu. Nervoso. Depois eu fui lá no banheiro. Fui no banheiro. Larmo rosto. Aí ela veio um pouquinho. Aí... Cheguei lá. Aí Gabi tá assim. Tá nervoso aí, João? Tô nervoso, Gabi. Mas é jogo sim. Mas cuidado pra não errar, viu? Cuidado pra você não errar. Se você errar, errar quase tudo. Aí eu dei pó. Deu tudo certo. Fui as coisas tudo certo. Roça linda. Linda roça. глаза linda. Namorei namorou. Roça linda. Amendment roça. Namorou. Motirei namorou. 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 As coisas tudo certo. Acho que eu fiz, né? Acho que eu fiz. Colocar bzwoa tudo aqui. Estamos juntos. É isso, ano que vem, se Deus quiser tem mais, tem mais Rio deira! É isso, tamo junto, compartilha no meu canal, vamo lá chegar, vamo fazer esse canal chegar aos 60 inscritos, tamo junto, é nois, porque é boa demais Júnior, é boa demais Júnior, é boa demais Júnior, é boa demais, é boa demais Júnior! Ai pai para, ai pai para, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto É isso que eu digo a vocês, agradecer primeiramente a Deus, segundo a Pam, a Pramis, obrigado Pam, sua linda, tamo junto, beijo pra você, minha linda, tamo junto Pam, gata Agradecer também a Nen, a Nen que teve paciência, pode pedir o espaço, tamo junto, e a toda galerinha do Júnior Rodrigues, pode deixar ninguém disso fora, ok? É chato de manhã deixar algo de fora, mas quero agradecer a toda galerinha, calma dedé, a toda galerinha do Júnior Rodrigues, tamo junto, tamo junto, obrigado minhas damas, obrigado meus parceiros, tamo junto galerinha, é show papai, chama da bota e até o próximo vídeo! Se inscreva, e por favor, manda um vídeo da quadrilha, por favor, que eu quero postar no meu canal, igualdade de recordação, fui, é bom demais, Júnior! O Júnior! É show papai! O Júnior! Vai? Vai?